Desses aí, qual vai ser o jogador que dá metade do Patrick de Paula? Souza, Rude e Fernandinho. E o Corinthians vem com essa mentira aí. Nesse momento, nenhum. Nenhum. Nesse momento, Patrick de Paula é minha realidade. Esses meninos são, como tá escrito lá, promessa. Mas são 20 anos, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino. Danilo. Os meninos, o menino agora, o menino Ângelo. Wesley. O Ângelo, o Liverpool tá olhando o Ângelo. 400 milhões de reais da multa. 16 anos. 15 pra 16 anos. Entendeu? Matheus Donelli, 33 jogos. Baita jogador. Piton já jogou. Xavier já jogou. Rony já jogou. Vitinho, falam que é muito bom. Mas eu não vi. Gabriel Pereira, falam que é muito bom. Rodrigo, falam que é... Tô vendo ele jogar aí, precisa muito mais. Cauê, ainda não vi jogar. Desses meninos aí, é a base do Corinthians? É isso, Wagner? Souza, nosso querido Andrés e Fernandinho. Souza, começando com você. Eu não vejo, sabe, Neto? Eu não vejo essa perspectiva na base do Corinthians que possa vender dois, três jogadores pra tirar o Corinthians onde ele tá, né? Então, se você não vem vender, você vem jogar como titular? Hoje no Brasil, né, Neto? Hoje no Brasil o cara não tá preocupado mais com isso. O cara quer jogar, quer estar na vitrine. Porque o Corinthians é uma vitrine e o cara até vem, entendeu? Mas sem perspectiva. Sem perspectiva nenhuma. Porque o clube que vem de um jogador, um ano depois, tem dívida ainda pra poder se pagar, entendeu? Não perca o raciocínio e espera um dinheiro de um ano, um ano do Pedrinho. Rolo danado. Rolo danado, desde o começo. E um outro jogador na parada. E aí vem o Gonzales. Gonzales. Pagaram o salário, porque teve que depender da venda do Pedrinho, que foi a grande salvação. Mas acabou o dinheiro dele. Que, por sinal, esse dinheiro que veio agora, mais de 70% é do Iul. É do Iul e de quem quiser, não sei de quem quer. Neto, 20 Pedrinhos não pagam a dívida do Corinthians hoje. Vender 20, pintarem 20 Pedrinhos e venderem hoje pelo mesmo valor, não fizeram a dívida do Corinthians ainda. É difícil, é loucura, cara. Como é que pode um equipe como o Corinthians, primeiro que estão apostando em algo, estão querendo uma solução onde não existe. A base não é a solução do Corinthians. Não. Porque a base, ela não existe hoje. Chamaram algumas pessoas pra tentar salvar, porque assim, Neto, não tem mágica no futebol. Não. Entendeu? Eles chamaram três ídolos pra lá, mas não existe a matéria-prima pra fazer isso, entendeu? E tem uma outra coisa, ó. Aí, Rude, o Palmeiras com o João Paulo, no jogo contra o Corinthians, jogaram nove jogadores da base. Nove. Quase joga o time titular todo. O Cauê, que falam que é um bom jogador esse menino. Quarenta por cento é do Corinthians. Sessenta é do Novo Horizontino. Então, peraí, se ele é bom, então compra ele agora. Não vai que deixar um Benfica, um Porto, um Chacta... Não, eu sei que não tem dinheiro, Fernandinho, isso não é problema meu. Sei que não tem dinheiro, mas... Então, o que que eu faço? Eu deixo esse jogador jogar dois anos. Aí, daqui a pouco, ele custa cem milhões. Eu só tenho quarenta. É muito... Aí, ó, igual o dele aí. Olha o erro que tá, Rude. Aí, o João Paulo, não. E ele tá emprestado no Corinthians, que ele é do Novo Horizontino. Olha que erro. Olha que erro. Difícil de entender. Mas você acha que pode não... Que, por sinal, minha mãe vacinou hoje. Minha mãe vacinou hoje. Graças a Deus. Amém, que bom. Graças a Deus. Que as coisas sejam mais rápidas, né? Se não for, nós vamos morrer todo mundo. Pois é. Todo mundo vai morrer. Pois é. Você acha que os caras podem ser que não coloquem tanto ele pra não valorizar muito? Até porque ele não é... Não, cara. Não tem nada a ver. Não, tem um recuo. Porque ele é bom jogador. Eu vi o jogo dele. Eu digo, porque... É que ele teve o Covid agora. Por isso que ele não jogou. Mas ele entrou no último jogo agora. Mas por que não pega o dinheiro que vai renovar com o Casares? E... E já investe nele, entendeu? Agora. Boa, Souza. Já investe no moleque a longo prazo? Porque, assim, é a longo prazo. Se vocês vão gastar 20 milhões com o Casares, por que você não compra todos os moleques que vocês acreditam que vão chegar e deixam eles jogando? Por que vocês não fazem isso? Boa, eu não pensei nisso, Souza. Mas vocês vão... Por que? Não tem retorno, né? Porque tem gato no telhado. Por que você acha que vai renovar três anos com o Casares? Sabe por quê? Porque é mais fácil renovar com o Casares porque o torcedor não sabe das coisas que acontecem. E aí, o que vai acontecer? Você perde um Cauê, às vezes você perde o Rodrigo. Olha o Santos. Está quase perdendo o Caio Jorge. Porque está terminando o contrato. Já dançou com o Yuri Alberto. Mas ontem o Jorge disse que o presidente está fazendo uma parada lá para tentar resolver e renovar o contrato. Mas o Corinthians faz o quê? Aí, vai disputar a Copa do Brasil no primeiro jogo eliminado. Então, qual é a base que tem? Aí, a resposta foi qual? A resposta foi... Ah, mas o Corinthians... A maioria dos jogadores estavam no profissional. Mas quem jogou no profissional? Rodrigo? Mas me ajuda aí. Não, não jogou. Não, não. Titular. Não jogou o tempo. Não, não. Titular. Titular. O goleiro. Não, mas para o jogo da Copa do Brasil que foi eliminado, só o Rodrigo que jogou. Só o Rodrigo mesmo. Só o Rodrigo, Neto. Então, espera aí. Alguma coisa está errada. Certo, Sousa? Com certeza, Neto. Com certeza. Volto a falar. Estão apostando em algo que não existe.